Melhores e mais antigas universidades Eis a lista das melhores e mais antigas universidades do mundo, surpreendentemente, algumas delas ainda estão funcionando e continuam excelentes, até a presente data. Universidade de Bolonha, a primeira universidade ocidental, fundada em 1088, o termo universidade, aliás, vem de sua criação em latim universitas está relacionado a comunidade, conjunto. Durante as guerras mundiais, seus gestores buscaram se aproximar de países mais avançados tecnologicamente, o que permitiu que, ainda hoje, a instituição seja considerada uma das líderes do sistema universitário europeu. Universidade de Paris, França, não se sabe a data exata de sua fundação, mas estima-se que suas atividades tenham-se iniciado em 1096. Em 1970 ela foi separada em 13 universidades autônomas, dentre as quais a mais famosa é a Sorbonne, fundada em 1257. A Universidade de Paris fechou três vezes em sua história, em 1229, durante uma revolta de seus alunos, em 1940, durante a invasão do exército alemão e em 1968, durante o chamado Maio Francês, conhecido como uma revolução cultural. Universidade de Oxford, Inglaterra, assim como na Universidade de Paris, não se sabe a data exata do início de suas atividades. A data considerada é de 1096, apesar de ser conhecido que as aulas começaram no local antes deste período. A instituição se desenvolveu mais rapidamente depois de 1167, quando o rei Henrique II proibiu que ingleses estudassem na Universidade de Paris. Oxford fechou temporariamente duas vezes, a primeira vez em 1209, como protesto pela execução de dois de seus professores, e em 1355, em um episódio que ficou conhecido como a Revolta do Dia de Santa Escolástica. Universidade de Cambridge, Inglaterra, a segunda universidade mais antiga da língua inglesa foi criada por dois acadêmicos que deixaram Oxford após uma disputa em 1209. Desde então, as duas instituições cultivam um clima de rivalidade. Atualmente, Cambridge figura na lista das cinco melhores universidades do mundo e é considerada a melhor universidade europeia. Em uma contagem feita em 2009, descobriu-se que esses alunos de Cambridge possuíam 85 prêmios Nobel. Universidade de Salamanca, localizada na cidade homônima, na Espanha, foi criada em 1218 e recebeu o título de universidade pelas mãos do Papa Alexandre IV em 1225. Hoje, Salamanca é considerada especialista em estudos no campo das ciências humanas, principalmente no estudo de linguagens. Universidade de Padua, Itália, é a segunda universidade mais antiga da Itália, fundada em 1222 por um grupo de estudantes e professores que deixaram a Universidade de Bolonha em busca de uma maior liberdade acadêmica. Ficou famosa a partir de 1595, com aulas de anatomia nas quais artistas e cientistas dissecavam corpos humanos em público. Universidade de Nápoles Federico II, é uma universidade localizada na cidade italiana de Nápoles, que também é muito famosa pela origem da pizza, da forma como conhecemos hoje. A instituição foi fundada em 5 de junho de 1224 por Federico II da Germânia, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e está organizada em 13 faculdades. É a instituição apoiada pelo estado mais antiga de ensino superior e pesquisa no mundo, um dos mais famosos estudantes desta universidade foi o teólogo católico romano e filósofo Tomás de Aquino. Universidade de Toulouse, França, é uma associação de universidades francesas, grandes escolas e outras instituições de ensino superior e de pesquisa, em homenagem a uma das primeiras universidades estabelecidas na Europa em 1229, e incluindo as universidades sucessoras. A formação da Universidade de Toulouse foi imposta por Raimundo VII, de Toulouse, como parte do Tratado de Paris em 1229 a fim de acabar com a cruzada contra os albigenses. Outras faculdades, como a de Direito e de Medicina, foram adicionadas mais tarde ao conglomerado. Universidade de Sena, na região da Toscana, é uma das universidades mais antigas e primeiras das universidades com financiamento público na Itália, originalmente chamada Studium Senesi. A Universidade de Sena foi fundada em 1240. Em 2006, a instituição tinha cerca de 20 mil alunos, sendo quase metade da população de Sena que era cerca de 54 mil. Atualmente, a universidade é mais conhecida por suas escolas de Direito e Medicina. Em 1321, o local atraiu um número maior de alunos devido a um êxodo em massa da prestigiada vizinha Universidade de Bolonha, que esteve fechada temporariamente entre 1808 a 1815, quando as forças de Napoleão ocuparam a Toscana. Universidade de Valadolí, é uma universidade pública espanhola na cidade de Valadolí, na região autônoma de Castela e Leão, que foi fundada em 1241. A universidade ainda hoje funciona e tem mais de 31 mil estudantes e 2 mil professores. Narrativa em tributo às melhores e mais antigas universidades do mundo Melhores e mais antigas universidades Narrado e revisado Adaptado por José S.S. Almeida 10 de junho de 2015 Música barra fotos barra vídeos A servos livres Google barra YouTube Conteúdo Pesquisa web Software barra narração MS Movie Maker barra Bing Conheça meus canais Facebook José Sebastião Silva de Almeida Adicionar Facebook página contos ponto descontos Curtir Youtube canal José S.S. Almeida Subscrever Google canal José S.S. Almeida Subscrever Música 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 Música